Olá amigos, meus seguidores, estou aqui mostrando a vocês minhas visitas, chegaram aqui ontem. É um enxame de abelha que apareceu aqui ontem, está se formando. Essas abelhas são conhecidas como abelhas viajantes, elas viajam, sempre estão migrando de lugares para lugares, de cidade para cidades, para o emporte, casas, esquinas, em qualquer lugar que elas possam descansar e se alimentar. Escolheram o meu pomar, o meu pé de hora pronópolis para poder se alimentarem. Estão se alimentando, dois, três dias vão embora, a não ser que elas consigam alimentos ou reproduzir em maior escala, elas ficam mais tempo, mas por hora, rapidinho elas vão embora, não incomodam ninguém, elas não fazem mal a ninguém, até perceber que elas estão se alimentando. Elas apenas querem se alimentar. Não mexer com elas, elas não mexem com vocês, elas não fazem mal algum. Não vai atacar, não vai partir para cima de ninguém. É só respeitar. Quando elas surgem na cidade, em casas, lojas, prédio, gera pânico, medo, pavor. E as pessoas mais sensatas ou com mais medo, chama bombeiro, chama defesa civil, e tem outros mais com menos consciência, digamos, colocam fogo, espantam elas, pode causar um acidente e ainda por cima matá-las, o que é errado. Porque as abelhas, elas retiram pólen das plantas, retirando o pólen, o fruto se desenvolve. Se elas não polinizarem, não temos frutos, os frutos não se reproduzem e o início da florada não acontece. Elas morrem, não temos frutos. Por isso que está havendo poucas frutas nas lapicabeiras, nas laranjeiras, porque está faltando abelhas. Se não tem polinização, não tem frutos. 70% do alimento que existe no mundo, existem graças à polinização. E se a gente acabar com as abelhas, a gente acaba com a nossa raça, acaba com a civilização humana. Quem vai polinizar tantas flores que existem no mundo? Grãos, arroz, tudo que é polinizado, quem que vai fazer? São as abelhas. A gente tem que preservá-las, cuidar delas e não tê-las como inimigas e matá-las ou expulsá-las. Elas estão em nossas casas, serão bem-vindas, não vão nos fazer mal algum. Vamos cuidar delas com cuidado, com carinho, para que elas sobrevivam e logo elas vão embora para outros lugares e se reproduzirem. Não vão produzir mel aqui, apenas estão se alimentando e se reproduzindo. Logo, logo elas já vão embora, vão seguir o caminho dela, como acontece na espécie animal. Pássaros, animais aquáticos, buscam lugares mais quentes no inverno ou mais frios no verão, dependendo da espécie. Algumas anduarinhas, por exemplo, saem do Canadá e vêm passar o verão aqui no Brasil. Isso dependendo da espécie. Então vamos cuidar dos animais. Se vir um enxame de abelhas se formando em sua casa, na sua rua, em algum poste, na sua loja, em qualquer outro lugar, não fique apavorado, nem assustado, nem desesperado. Não as maltrate. Respeite as abelhas, elas não vão lhe fazer mal algum, muito pelo contrário. Elas fazem bem à humanidade. Deixe as quietas, não chegue perto, não cutuca, não jogue nada nelas, não balance os galhos, não faça nada. Elas não vão te fazer mal algum, nenhum mal mesmo. É isso aí, está dado o recado. Então vai vocês se tranquilizarem quando verem um enxame se formando na casa de vocês, na loja, perto de vocês, para que vocês tenham consciência. Não precisam temer. São passageiras, elas vão embora rapidinho. Dois, três dias, no máximo uma semana, já estão indo embora. Elas querem apenas descansar, se alimentar para seguir caminho. Apenas isso. E aí E aí E aí